Qual pode ser que a gente vai fazer? Vai, 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 vai Meio dia, mais 11 minutos Estamos recebendo em nossos estúdios Esta tarde de segunda-feira As presenças do Presidente da Compesa Companhia Pernambucana de Saneamento Dr. Roberto Tavares Como também a presença em nossos estúdios Do Secretário de Agricultura e Reforma Agrária Do nosso estado O surubinense Nilton Mota Também aqui conosco A presença do nosso querido ex-vereador Bil Faris E também da assessoria Tanto do Dr. Roberto Tavares Como também a assessoria de Nilton Mota Vamos de início ao Boa tarde do Presidente da Compesa O Sr. Roberto Tavares Prazer imenso tê-lo aqui na PopFM Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde a todos os ouvintes da PopFM Da população de Surubim Toda região Prazer estar aqui Falando com vocês Também o boa tarde do nosso querido Nilton Mota Secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado Um forte abraço Nilton Mota Prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez na PopFM Boa tarde Boa tarde Boa tarde Jota Boa tarde 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 obra que já foi iniciada, está sendo executada, e para a gente é um prazer enorme receber aqui o presidente da Compesa, Roberto Tavares, para a gente, nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, discutir as questões aqui do município de Surubim. A nossa primeira pergunta é para o presidente da Compesa, o senhor Roberto Tavares. Todo mundo sabe da atual situação de Surubim por conta da falta de água, isso é uma verdade, até porque a barragem de Jucazinho, que abastece Surubim e demais 14 cidades, nós só temos hoje 0,3% da capacidade de água da barragem de Jucazinho. Doutor Roberto Tavares, as obras para o abastecimento de água desse Surubim, essas obras começaram a ser iniciadas na última segunda-feira, na última segunda-feira, e hoje, pela manhã, tanto o senhor como também Nilton Mota e o deputado federal Danilo Cabral, estiveram hoje, pela manhã, vistoriando essa importante obra, doutor Roberto. Exato, Jota. Nós temos aí um estilo de gestão que foi inaugurado aqui no estado de Pernambuco, pelo saudoso governador Eduardo Campos. Ele dizia que se a gente ficar dentro dos gabinetes, dentro das quatro paredes do ar-condicionado, a gente não sabe o que acontece no final e quem termina pagando é a população. Então, a gente tem tido essa postura de ir nos locais, ouvir as demandas da população. Nós fizemos isso aqui no Todos por Pernambuco, acompanhando o governador Paulo Câmara. Na ocasião, estávamos aí acompanhados do deputado estadual Nilton Mota, deputado Danilo Cabral, de outras lideranças que sempre trouxeram os reclamos da cidade de Surubim. Surubim viveu durante muito tempo abastecida pelo sistema de Jucazinho. Nós fizemos ainda na gestão do governador Eduardo Campos uma obra importante para Surubim, que foi o ProRede, onde nós trocamos grande parte da tubulação, fizemos chegar água onde fazia muito tempo que não chegava. Mas aí nós nos deparamos com essa situação da maior seca dos últimos 60 anos. Nós estamos no quinto ano consecutivo. Quem tiver um pouquinho de memória vai se lembrar que em 2010 e 2011 a barragem de Jucazinho sangrou. Nós tivemos a oportunidade naquela época de fazer, aproveitar, abrir as comportas para fazer uma grande limpeza na barragem. Mas aí a gente teve os anos seguintes sem chuva. Então, todas as medidas de planejamento foram feitas, de utilização da barragem de Jucazinho, planejamento da doutora do Agreste. E esse planejamento foi construído. Agora chegou o momento de atacar a situação mais emergencial. Nós estamos fazendo essa doutora, estamos recuperando e melhorando a doutora, que vai trazer água da barragem de Pedra Fina, do sistema Palmeirinha, para a cidade de Surubim. E para também poder dar um suporte nessa região aqui como um todo. Quais seriam mais outras cidades também? Na verdade, com a melhoria da estação de tratamento, nós vamos investir só na estação de tratamento cerca de um milhão de reais, recuperando filtros, recuperando estrutura, trocando alguns motores. Então, isso já tem um benefício imediato para as cidades de João Alfredo, Oroboi e Bom Jardim. E com a doutora, que está dentro desse contrato, a cidade de Surubim e aquelas que são conectadas, vertentes do Lério, vertentes, casinhas, Santa Maria do Cambucá. No entanto... Meio dia, mais 33 minutos em Surubim, meio dia e 33. E agora aqui em nossos estúdios, vamos conversar com o secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado, Nilton Mota. Antes aqui, mandar um forte abraço ao irmão Carlos Alberto também. Mandar aqui um forte abraço ao nosso amigo vereador Arquimedes, também aqui registrando presença com a gente. Nilton Mota, uma obra importantíssima para Surubim, essa obra que vai abastecer, que vai trazer o abastecimento de água para a nossa cidade, através da barragem de Pedra Fina, secretário. Exato, exato. Eu acho que é importante a gente resgatar, na vinda ainda do governador Paulo Câmara, aqui nesse município, é onde a gente escutou a população no seminário Todos em Pernambuco. Posteriormente, o governador esteve aqui, vindo com o presidente da Compesa também, ontem com toda a sua equipe, viu essa possibilidade de retomar essa água de Pedra Fina. Acho que é importante destacar, como falou aqui muito bem o presidente Roberto Tavares, a gente agradece aqui o seu empenho, a sua dedicação, e o seu carinho aqui por esse município, inclusive tem vários amigos aqui que moram nessa cidade, era dizer, o seu estudo que foi feito, como ele muito bem apresentou, que a gente não, hoje em Surubim, a Compesa não trabalha só com Pedra Fina, trabalha com a extensão do cirurgia, como ele disse, trazer água do município de Catende para cá, existe essa possibilidade também, esse mecanismo, trazer água também da adutora, então mostra uma ação planejada, uma ação que vai não só tirar a Surubim da questão emergencial, mas principalmente para os próximos anos, a gente tem uma condição melhor, inclusive nesse abastecimento d'água, e uma obra muito importante, como ele disse muito bem, uma obra que está sendo tratada, você tem 70% de uma obra, que custa 80 milhões de reais, em execução aqui em Surubim, que vai também, muitas melhorias, inclusive do ponto de vista até da saúde, a gente sabe que é uma cidade saneada, Surubim vai ter o privilégio, talvez uma das grandes, uma das principais cidades, do Brasil, de ter essa condição de saneamento, você vê o município de Recife, o município da região metropolitana, com dificuldade nessas áreas, então não tenho dúvida, que é a conclusão dessa obra de saneamento também, no próximo ano, Surubim vai dar exemplo, graças à determinação do governador Paulo Câmara, e da dedicação também do compromisso, do presidente Roberto Tavares, e nessa luta conjunta, com o deputado federal também Daniel Cabral, que a gente vê como representante dessa terra, pensando sempre nos benefícios, além das ações, como ele muito bem disse, que a gente vem trazendo parcerias, aqui para a gente fazer esse enfrentamento, esse quinto ano de esteagem, só em Surubim nós perfuramos 25 poços, inclusive aqui na área urbana, para fazer esse suporte aqui à Compesa, no trabalho de parceria, eu acho que a gente tem tratado isso de forma muito séria, o governador Paulo Câmara tem determinado, a gente tem os sistemas simplificados também, de abastecimento da organização rural, onde desde o ano passado para cá, nós já atendemos 30 mil pernambucanos, ao longo desse estado, estamos viajando muito, quem acompanha o nosso dia a dia, a gente, o governador Paulo Câmara, tem exigido da sua equipe, como falou aqui Roberto, de estar presente com a população, discutindo, no momento que o Brasil passa, uma das maiores crises econômicas, também financeiras, como falou muito bem aqui, só no ano passado, o estado de Pernambuco investiu 1 bilhão de reais, no momento que a gente vê estados, feito o Rio de Janeiro, e não está pagando nem a folha dos aposentados, o estado do Rio Grande do Sul, e aqui, esse investimento de 1 bilhão de reais, teve a participação muito forte da Compesa, liderada pelo nosso presidente, amigo, companheiro, inclusive da Ascara da Fazenda, Roberto Tavares. Newton Malta, com relação à questão da água da barragem de Sirigi, também vai ser uma outra obra muito importantíssima para a Surubim, não é? Exatamente, é como o próprio Roberto aqui explicou muito bem, é um investimento também de 40 milhões de reais, para trazer essa água, que ela vai dar esse atendimento, não só a Surubim, mas todos os municípios, como ele disse aqui, que são atendidos por Jucazinho. A gente não tem, como ele muito bem falou, o planejamento da Compesa hoje, não trabalha só com alternativa, quando a gente só tem alternativa, que dá errado, a gente não consegue os nossos objetivos, mas a Compesa, ela vem ao longo desses anos, fazendo ações integradas, nós temos a grande obra, que é a doutora do Agreste, que vai atender 68 municípios, uma obra de mais de um bilhão de reais, que está sendo executada, inclusive pela Compesa, com os convênios do Convento Federal, mas ela teve uma velocidade, como o Alberto falou, de diminuição, por conta que esse momento que o Brasil atravessa, mas o governador Paulo Câmara, junto com a equipe toda da Compesa, já inverteu o processo, você imaginar que a zona, das zonas da mata do nosso estado, ia levar água para o Agreste, e também nessa condição, você imaginar que a barragem de Catende, pudesse chegar, que a água de Catende,